Oi meninas, olá pessoal, tudo bem com vocês? A dica de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer essas eco bag, ó Eu faço de vários tamanhos, tá vendo? Ó, pra fazer, pra lembrancinha de aniversário, vocês tem que fazer ela menorzinha Aqui eu faço pra vender, né? Então assim, quando eu corto as bolsas grandes, sobe os retalhozinhos, eu faço essas pequenas, ó Então essas pequenas, assim, ela é ideal pra vocês fazerem e oferecer pra lembrancinha de aniversário É, pra chá de cozinha, essas coisas assim, tá pessoal? Ou pra vender assim mesmo a bolsa, igual eu vendo, ela pequenininha assim, ó, tá vendo? Aí tem essa aqui, esse tamanho, essa daqui é minha, tá vendo? Tem essa medida aqui, esse tamanho, eu faço de vários tamanhos, pessoal Eu vou só, ó, tá vendo aqui, essa daqui já é um tecido mais grosso Eu não vou abrir porque já tá fechado aqui, colado aqui, não tem como eu abrir Ó, tá vendo? Eu fiz com essa alça aqui mais larga Preta, tá vendo? Então cada uma bolsa dessa eu vendo a um valor Não vou falar valor pra vocês aí, meninas, porque vai de lugar pra lugar Depende de quanto você gasta de material Muitas vezes as meninas perguntam pra mim, quanto que você vende tal peça Aí, aqui nos comentários Eu não posso responder aqui nos comentários, por quê? É, vai de lugar pra lugar Não adianta eu falar pra você, ah, eu vendo uma bolsa dessa por 50 Por quê? Depende do lugar que você mora Então você primeiro tem que calcular quanto você gastou pra fazer a bolsa Aí sim, você pega e vê quanto você pode vender É assim que eu faço Aí tem esse modelo aqui Esse tecido aqui é grosso Então ele é muito mais caro Aí o que eu faço? Eu faço dessa aqui Que o tecido de algodão cru Ele tem três, é... Como é que fala? Espessura, o tecido Tem esse que é grosso Tem um que é menos grosso do que esse E tem esse fininho Que é o mais em conta Que é sete e pouco metro Que é o que eu sempre compro pra fazer as bolsas E ela fica assim, tá vendo? Mesmo depois de lavado, ó Ela fica assim Não encolhe muito Não pode lavar antes de pintar Já? Porque eu já vi pessoas falando aí Que é pra lavar antes de fazer a pintura Não façam isso Porque depois que você lava o tecido, ó Fica totalmente diferente, tá vendo? Então, não lavem pra poder fazer Façam a bolsa Já cortam um tamanho legal E depois você faz a pintura e vende Tá bom, meninas? Então, vamos lá para o passo a passo Ó, meninas Aí, aqui tá meu tecido Já cortei Ó, eu cortei a largura dele de Trinta e... Trinta e dois centímetros, ó Trinta e dois, tá? Ó, trinta e dois Só que aí, ó Eu corto ele inteiro assim, ó Trinta e dois por... Sessenta e oito Tá vendo? Trinta e dois por sessenta e oito Comprimento Aí, só é você dobrar aqui, ó Tá vendo, ó? Só você faz assim, ó Dobra ele bem bonitinho Vem tá direitinho aqui Tem que ficar bem retinho Tá vendo? Ó, viu? Aí vai ficar assim Aí não precisa fazer costura, ó Nessa parte aqui embaixo Aí o acabamento dentro da bolsa Fica bem legal Porque tem pessoas que cortam o tecido E fazem dois pedaços, meninas Não, não precisa Deixa ele inteiro Corta a medida que eu falei certinho Que vai dar certinho a bolsa de vocês Vai ficar bem legal, tá? Então, é isso aí Aqui tá o tecido Aí, ó O tricoline Que é pra fazer a faixinha aqui em cima Na bolsa Onde vai a alça Eu cortei duas faixinhas de Nove centímetros por Trinta e sete Tá vendo? Eu cortei a mais Porque aí eu tenho medo na hora da gente for Colocar aqui Aí faltar tecido aqui em cima Aí sempre eu corto a mais Eu faço isso Se você quiser cortar a mesma medida Trinta e três centímetros Você pode cortar Mas vai na hora dar uma zebra, né? Então, pra não perder o trabalho e o material Aí aqui, ó Eu vou pegar Eu vou fazer isso Ó Se você quiser vir Aqui Eu vou mais explicar Você não precisa dobrar Você pega e coloca assim, né? Só que quando chegar aqui, ó Vocês tem que fazer isso Pra poder fazer o acabamento aqui Quando eu vou colocar botão Nessa bolsa Eu vou fazer isso Tá vendo, ó? Vou vincar bem aqui o meu tecido, ó Ou passa no ferro Ou vincar bem Tem que ficar bem retinho Ó, tá vendo, ó? Não pode ficar Um lado menor do que o outro Tá vendo? Aí eu vou fazer isso, ó Você passa no ferro Vocês viram, ó Eu peguei Dobrei E fiz isso Tipo um viés Ó, tá vendo? Aí tá prontinho Ó, meninas Na hora de vincar Se você não quer gastar energia Vem aqui, ó Na mesa Na mesinha da máquina Faz isso, ó Tá vendo? Quando você faz isso, ó Ele vinga Parece que você passou no ferro Ó Tá vendo? Isso aqui é um truque de costureira Que eu já aprendi há muito tempo Então, ó Já vinquei aqui Aí eu vou vir aqui, ó Coloquei a minha bolsa Do lado avesso Tá? Ó, tá do lado avesso Do tecido Aí eu vou pegar aqui, ó Essa faixinha vai ser costurada aqui Só que antes de costurar ela Eu vou colocar o quê? A alça Vamos lá Ó, meninas Eu tinha colocado do lado avesso, né? Tá do lado avesso Aí eu vim, ó Aqui, ó Tá do lado avesso, né? Eu fiz isso Ó Pra me descobrir Onde que é o meio da minha bolsa Onde vai ser o meio dela Eu vinquei aqui, ó Tá vendo? Pra poder eu saber Aonde que eu vou colocar a minha alça Tá? Então, vinquei aqui o meio Aí, ó Desse Desse Marquinha que tá aqui Que eu vinquei o meio Pra cá Eu vou colocar Seis centímetros Aqui, ó Vou marcar com a caneta Aqui Seis pra aqui E seis pra lá Vou vincar aqui Eu tô fazendo isso Porque tá do lado avesso Tô riscando aqui Porque tá do lado avesso Aí, ó A alça Eu cortei um pedaço De Quarenta e oito centímetros Quarenta e sete Deixa eu ver aqui Quarenta e Quarenta e oito centímetros Aí, o que eu vou fazer? Um centímetro aqui, ó Eu vou marcar aqui com a minha caneta Dos dois lados E vou fazer um risco aqui Ó Tá vendo? Um centímetro Então, aqui do outro lado A mesma coisa Um centímetro, tá? Ó Um centímetro Aí, marquei com a caneta aqui, ó Porque quando chegar aqui, ó Aonde eu viquei aqui Eu vou colocar ele aqui, ó Tá vendo? Pra ficar, meninas Um pedacinho do Da alcinha pra dentro Pra ficar reforçado Porque vai que na hora que A pessoa coloca um peso aqui dentro Arrebenta, né? Aí, pra isso não acontecer Eu faço isso Aí, aonde eu viquei aqui Com a caneta Eu faço isso Cuidado na hora de vocês Fazerem isso aqui Ó Tem que ficar bem certinho Ó, tá vendo? Espero que dê pra vocês entenderem Porque eu não tenho muito jeito Pra explicar esse negócio De... Na pintura e na rama Pra explicar gravando aqui Fazendo essas peças aqui Não é muito comigo, não Ó, viu? Como que ficou? O vico... A listinha ficou aqui A marcação Do seis centímetros Daqui pra aqui E seis daqui pra lá Então, ficou aqui Vou vim com o tecido Que eu já vinquei Vou colocar aqui em cima Ó Vou colocar um alfinete Pra o tecido não ficar correndo Aqui, ó Coloquei o alfinete Vou vim na máquina E vou passar a costura aqui Tá bom, pessoal? Então, esse tecido aqui, ó Não vai ter lado direito Nem lado avesso Porque eu dobrei ele E ele ficou assim Tá vendo? Então, vamos lá Eu vou pra máquina E vou passar a costura Bem aqui em cima Ó Aqui, ó Quando eu for costurar Vocês estão vendo aqui Eu tô deixando O pé de máquina Tá vendo? Aí vou passar a costura Todinha aqui em cima Viu? Viu? Isso, ó Vocês estão vendo aí, ó É o pé de máquina Lá, ó Tá ficando assim, ó Aqui, ó Então, eu vou terminar aqui A costura e já volto Já passei aqui, ó Pessoal, a costura Tá vendo? Tá costuradinho Aí eu vou virar agora Pro lado direito Nesse tecido E, ó Vou virar aqui, ó Pra lá, né? Porque aqui é o avesso E lá é o direito Deixa eu dar uma viradinha aqui Não sei se vai atrapalhar Aí a do filmagem, ó Tá vendo? Minha alça ficou retinha, ó Aí, ó Tá vendo, meninas? Quer dizer, meninas Meninos Ó Aí eu vou colocar aqui Esse alfinete Pra segurar aqui Porque como eu tenho que fazer O outro lado Porque esse tecido aqui é verde Se fosse um tecido branco Aí eu já fazia tudo Com linha branca Mas como é verde É pra fazer o acabamento aqui, ó E colocar a minha etiqueta Eu tenho que trocar de linha E como eu vou colocar também O botão O botão de pressão Então isso aqui tem que estar aberto, tá? Aí já volto Mostrando pra vocês Como colocar o botão Aí aqui, ó Eu já Já coloquei a outra alça O que eu fiz? Vim aqui Coloquei direitinho, ó Você tem que fazer Bem feitinho Bem direitinho Pra não ficar errado E torta, né? Torta a alça Aí, ó Tá vendo? Como a alça já tá aqui, ó Eu já vim Coloquei a outra, ó Coloquei o tecido já E vou fazer a mesma coisa Que eu fiz nesse outro lado Vou passar a costura aqui, tá? Eu vou passar uma costura agora Deixa eu colocar aqui Esse alfinete Deixa eu mostrar pra vocês, ó Vou passar uma costura agora Só aqui, ó Ó, menina Só aqui, ó Bem aqui, ó Tá vendo? Vou fazer uma Quebrar aqui, ó A costura Principalmente em cima aqui do Da alça Pra reforçar bem, tá? Então Vou passar a costura aqui Ó, tá vendo? Já até passei aqui do lado de cá Coloquei um verde mais clarinho Pra ver se dá pra aparecer aí Aqui, ó Já passei a costura aqui, ó Tá vendo? Só aqui Aí agora vou pegar meu botão Se você for colocar botão É nesse momento Antes de fechar aqui embaixo, tá? Se você não for colocar botão Então você coloca sua etiqueta aqui E fecha aqui E pronto Esse modelo aqui Essa forma que eu vou fazer com botão Demora mais um pouco Mas fica mais garantido assim A cliente gosta mais Ou com ela Ou com botão Ou com zíper Eu prefiro com botão Pra mim é mais em conta É mais rápido de fazer a bolsa Se você não quer colocar Nenhuma das duas coisas Ó, rapidinho você faz Fechou aqui Fechou do outro lado Vira do lado a vez Passa a costura aqui Faz o zigue-zague aqui Ou o orvelo A bolsa vai estar pronta Eu vou colocar meus botão E volto mostrando pra vocês Ó, meninas Eu vou usar Esse botão aqui, ó É botão de pressão Tá vendo? Ó Esse daqui, ó Viu? O macho e a fêmea Eu falo macho e fêmea Não sei se é isso mesmo Se é assim que se fala Tá vendo? Ó Eu compro O potezinho aqui Tá cheinho, ó Tá vendo? Então Meus estoques É sempre assim, tá? Sempre Pronto pra quando eu precisar Fazer Eu já tenho em casa Não sei o que tá correndo Nas lojas e fazendo Então Eu vou colocar o botão Corra, meninas Esse tecido aqui, ó Tem que ficar igual Vocês tão vendo aí, ó Tem que ficar Bem rentinho assim Um do outro Não pode ficar Esse lado aqui embaixo O outro lá em cima Não Vocês tem que fazer Com cuidado Pra o acabamento Ficar bem feitinho O acabamento da bolsa As alcinhas Tá tudo retinha, ó Uma com a outra Vocês tão vendo Faz com calma É pra não perder, né, meninas O trabalho Então, ó Eu vou me guiar Aqui, ó Pela minha alcinha Então eu vou vir aqui, ó Vou colocar minha alcinha Aqui, minha Esse negocinho aqui Vou só demonstrar Pra vocês Eu não vou Ó, vou riscar Aqui, ó Vou riscar Aqui, ó Tá vendo, ó E aqui Como eu vou me guiar Pela alça Então Por isso que é bom Já fazer aquela costurinha Que vai aqui em cima E já deixar Prontinho Aqui, ó Tá vendo, ó Aqui, ó Aí eu vou vir com esse Cortadorzinho aqui, ó Vou levantar aqui O meu tecido Eu vou vir aqui, ó Tá vendo E vou dar um cortezinho Aqui, ó Com ele Ó, cortei aqui Cortei aqui, ó Viu Vou vir com esse Vou colocar primeiro Esse daqui, ó Esse Vou encaixar ele aqui Ó Tá vendo Aí se você quiser Colocar um pedacinho De Outra Ou Alguma coisinha aqui Vocês colocam Pra reforçar mais Só um minutinho Que eu vou Eu vou ver se vai precisar Acho que não Não Pronto Aí eu coloquei Vocês estão vendo Ó Coloquei aqui, ó Ó Pra reforçar mais Ainda Aqui, ó O otan O que eu faço Pega um pedacinho De feltro Que eu faço O artesanato Com feltro Aí vai sobrando Aí os pedacinhos Assim, ó Eu vou guardando Aí vocês viram Que eu coloquei A pecinha Risquei Porque tem que ser A medida certinha Da pecinha, né Dessa pecinha Aqui que eu tô falando É Vídeo de costura É ruim Porque demora, né E fica muito longo Mas tenham paciência Aí Se vocês quiserem Fazer a bolsa, né Teve Amiguinhas Que me pediu Pra fazer Pra dar a diquinha De como eu faço Minhas bolsas Por isso que eu tô fazendo Senão eu nem ia fazer, tá Aí eu vou vir aqui, ó Isso é pra reforçar Aqui, meninas A minha O meu botão Aí coloca aqui, ó Deixa eu cortar Mais um pedacinho Pra ficar rente Com Aqui em cima Com essa costura Aí meu botão saiu Vai, meu filho Fique aí Não saia, não Ligue não, tá, pessoal Eu sou Eu vou costurando E vou conversando Sozinho Aí eu vou colocar aqui Ó Vou encaixar Ó Encaixei, ó Tá vendo Vou colocar essa pecinha E vou Virar Esse Pitoquinho aqui Um pro lado E outro pro outro Ó Virei Ó Coloquei o botão Tá vendo, ó Aí o acabamento Fica bem resistente O botão Então do jeito Que eu fiz esse botão Eu vou fazer os outros Tá bom, meninas Ó Desse lado Já está colocado Pra me colocar aqui E sair retinho O que eu faço Venho com a canetinha Vou riscar aqui, ó Vou sujar aqui Aí vou lá, ó Dou um apertão Aí ficou lá, ó Tá vendo? Aí Vou vir com isso aqui, ó Só um minutinho Que eu guardei Aí vou vir com essa pecinha Deixa eu tirar o alfinete Que tá aqui, ó Aonde ficou a marquinha aqui, ó Eu vou colocar aqui É, não Vou colocar aqui E vou riscar com a caneta Ó Risquei, viu É assim que eu faço, tá, pessoal Marco aqui, ó Com a canetinha Que eu risco aqui A tinta dele, né Aí vou E coloco aqui Que tem que ficar certinho Ó Ficou a marquinha lá E agora eu vou Fazer a mesma coisa E colocar o botão Da mesma forma Que eu coloquei esses dois Bom Já coloquei os botões Já tá colocado aí Tá vendo? Não esqueça de colocar Esse pedacinho de Quando o tecido é grosso Não precisa colocar Esse cálcio Eu digo cálcio Pra gente Pra ficar mais forte aqui Quando o tecido é assim Fininho, ó Aí pra não ter o risco De tanto abrir, fechar Abrir, fechar E conforme vai lavando Vai lavando a bolsinha Não rasgar, né Não ficar frágil o tecido E coisa Aí aqui não Vai ficar uma camada De tecido mais resistente Para o botão Que, ó Você vai ficar abrindo Ó Ó Entendeu o que eu quero Passar pra vocês A alcinha Eu cortei esse tamanho Mas aí se você quiser Fazer já um tamanho maior Você faz Por exemplo Tem a pessoa que tem O braço Ombro assim Mais largo Então é bom Sempre fazer Se você vai fazer Dez bolsinhas Eco bag Você faz cinco No tamanho De alça assim Normal E faz cinco No tamanho De alça maior Porque tem pessoa Que gosta de alças Maior Aqui na bolsa Tá, pessoal? Então fica aí A diquinha também Essa diquinha da alça Tá? Aí agora Eu vou voltar E vou fazer O que eu falei pra vocês Vou passar a minha costura E o acabamento Aqui, ó Agora sim Eu posso fazer o acabamento Vou passar a minha costura Aqui E vou colocar A minha etiqueta Ó Deixa eu ver se eu consigo Mostrar direitinho Tá prontinho Aqui, ó Tá vendo? Ficou prontinha A minha bolsa Ó Eu gosto desse botão De pressão Porque ele faz um barulhinho Assim quando você tá abrindo E fechando Então se você tá na rua E alguém tenta abrir Você escuta Esse barulhinho dele Aí eu vou virar Do lado avesso Agora Aí na hora de fechar Verifica se tá tudo certinho Que agora Vamos fechar definitivamente E encerrar A bolsinha Ela fica mais demorada Um pouco Por causa do botão Se não fosse o botão Eu já Já tinha feito Umas três Dessa aqui Eu tenho que parar Fui trocar a linha Então se você vai fazer Em quantidades Pra vender Tenta colocar Uns tecidos Aqui, ó Esse tecido Outra dica Se você vai fazer Em quantidades Ó Já coloquei os botões E como eu tava falando Pra vocês Se você vai fazer Em quantidade Pra não ter que tá Trocando a linha Da máquina Já leva outro tempo Pra poder você Trocar, né Pelo menos a minha aqui É Vocês procuram Colocar os tecidos Aqui, ó Que possa ir Linha branca Tá vendo? Tipo assim, ó Tá vendo? Que aqui é um verde Mas é um verde Escuro Se eu colocar branco Aqui, ó Vai ficar esquisito Tá vendo, meninas? Então se você Coloca os tecidos Tudo que combina Com a linha branca Aí pronto É linha branca em cima E linha branca na bobina Então o trabalho De vocês vão render aí E as bolsas Vão ficar bonitas Tem muitos tecidos Que dá pra vocês fazer E que fica bonito também Então aqui já tá prontinho, ó Eu vou passar só Uma costura aqui Costura reta E uma costura reta aqui E vou passar na Orveloque Tá vendo? Deixa eu só mostrar Aí, ó Depois que eu passar A costura reta Aqui nessa máquina Nessa aqui Aí o acabamento Eu faço nessa Aí o que eu faço? Eu costuro Todas as minhas bolsas Deixa eu virar pra cá Já estão todas Adiantadas ali, ó Tá vendo? Aquilo ali Tudo ali é bolsa Até os riscos Estão tudo ali em cima Que eu vou Já vendo Qual que eu vou pintar As coisas Aí eu deixo tudo Adiantado Tá tudo adiantado ali, ó Aí eu costuro Tudo na minha máquina reta E depois eu vou Pra overlock E só finalizo Fazendo o acabamento Enquanto eu tava gravando Pra vocês Eu já fui adiantando Todas as minhas bolsas Então eu vou passar A costura reta ali Aqui e aqui Passo na orveloque E está finalizada A minha bolsa Ó Tá prontinha Aqui minha bolsa Tá vendo? Aqui, ó Ficou prontinha Se vocês quiserem fazer A caixa dele Nessa daqui Eu vou deixar assim Esse é o modelo que eu faço Eu faço três modelos Né, assim Por exemplo É o mesmo jeito de fazer A diferença só é na hora De fazer a caixinha de leite Eu tenho duas formas De fazer a caixinha de leite Só que eu não vou fazer A caixinha de leite nessa Tá vendo? Na próxima eu volto fazendo só A caixinha de leite Que como eu fiz o passo a passo Todas são iguais Ó, tá vendo? Quando eu falo a caixinha de leite É essa aqui, ó Essa caixinha de leite Tá vendo? Ó Aí se vocês quiserem Que eu mostre Como que se faz Aí eu faço Um outro vídeo Mas só fazendo A bolsinha já pronta, né? Fazendo só essa caixinha De leite aqui, ó Tá vendo? E tem outra forma de fazer Então, aí aqui Essa bolsa aqui Serve Eu gosto mais De deixar ela assim Porque às vezes Você precisa ir no médico E precisa levar Resultado de exame Geralmente são bastante Esfolha, né? Então você coloca aqui, ó Ó Você vem Coloca os exames aqui Ó Fechou Os exames ficam todos aqui dentro Bonitinho Não amassa Por isso que a maioria das bolsas Eu faço assim Só que em algum Eu faço Por exemplo Se eu faço dez Aí eu faço cinco assim E cinco assim Com Essa partezinha aqui Da caixinha de leite Mas vai De pessoa pra pessoa, né? Eu trabalho assim Porque tem que ter variedade De modelos Para oferecer Para as clientes Então Eu faço desse modelo De caixinha Faço do outro E deixo ela assim Pra pessoa Principalmente pra quem é professor Que gosta de colocar livro Pra você ir no médico Pra levar os exames Que coloca aqui dentro Tá vendo? Então tá prontinha aí Minha bolsa, menina Vocês viram aí, ó Aí agora eu vou fazer a pintura Ó Como vai ficar bonito, né? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Da diquinha de hoje Se você gostou Não esquece de curtir o vídeo Pra ajudar aqui o canal, né? Também se não Você não quiser curtir Não tem problema É Não esquece de se inscrever Se você não é inscrito Compartilha esse vídeo aí Com as suas amigas Que É ótima essa diquinha aqui Pra vocês, ó Com um metro de tecido Eu vou só contar Quantas bolsas tem ali Só um minutinho Ó, meninas Desse tamanho aqui, ó Eu fiz seis Aí sobrou esses dois pedacinhos De tecido Aí eu fiz essa pequenininha aqui E essa Então, quer dizer, ó Seis bolsas No tamanho razoável E duas pequenininhas Com a sobra que sobrou Aí do tecido Tá vendo? Com um metro de tecido Então Eu paguei R$7,90 R$8,00 Vamos pôr assim Redondado, né? Em um metro Desse tricoline aqui Olha quantas bolsas Eu vou fazer Depois de pintada Aí você pinta Se você não sabe pintar Faz assim mesmo Decora Põe uns laços Põe algumas coisas aqui Pra decorar Fala uma flor de crochê Se você não sabe fazer pintura Decora Fica bonitinha Você vende Você vende, meninas Num preço bom Eu não vou falar o preço Eu já falei Não vou dar dica de preço Que é o O Como é que fala? Dica do vídeo Aqui o propósito do vídeo É passar pra vocês Como fazer a eco bag Não passar preço Não passar valor Que eu não sei Quando você gastou de material Tá, meninas? Então me entendam aí Pra depois as pessoas falarem Que eu tô desvalorizando Os trabalhos delas E não é isso Então dá pra você vender Num valor Ótimo Você já compra isso aqui, ó Esse rolo de De alcinha aqui Dessa cor Essa aqui, ó Tem umas que é mais cara Essa aqui ainda é mais em conta ainda Ah, se você não sabe fazer a pintura Decora aqui Põe um viés aqui A cor do tecido E inventa aí, meninas Faz umas coisas Decora a bolsa E vende E vocês vão conseguir vender Porque as pessoas amam Essas bolsinhas aqui Na minha Eu já vendo num precinho bom Porque eu coloco botão, né, meninas? Então eu tenho que levar Tudo em conta Tem que colocar na ponta do lápis Pra poder Eu não sair perdendo Então É isso aí Espero que vocês tenham gostado Da dica de hoje Até o próximo vídeo Se Deus quiser